O lugar onde medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Você tem uma chance. Eu não quero ver sobre onde você mora, tudo que é somente de eu e o sistema opressor. Você tem uma chance. Use enquanto ele estiver vivo. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar.